O que é esse? Não, vem aí agora. É depois dele. Mas bota o som bem no forno. Olha a minha fé também, ok? Porque senão a minha voz apaga. Por isso. Com medo? Sempre... Aprendi de te encontrar Eu sempre caminhei A te encontrar Veio a verdadeira luz Errei Errei Eu pretendo me explicar Todo teu amor É meu Não podia imaginar Jesus Jesus É amor 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 Aprendi de te encontrar Eu sempre caminhei Amor 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 Eu quero ouvir a palavra, que é vinda lá do céu, do Senhor Jesus, palavras são palavras, que é vinda lá do céu, oh, oh, oh. Eu quero ouvir a palavra, que é vinda lá do céu, do Senhor Jesus, palavras são palavras, que é vinda lá do céu, oh, 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 oh. Assim é a palavra, está escrito no livro sagrado. Mateus 4, o primeiro diz, a tentação do Senhor Jesus. Ele jejuou quarenta dias e depois jejuou quarenta noites. Teve fome da palavra, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Eu quero ouvir a palavra, que é vinda lá do céu, do Senhor Jesus. Palavras são palavras, que é vinda lá do céu, oh, oh, oh. Eu quero ouvir a palavra, que é vinda lá do céu, do Senhor Jesus. Palavras são palavras, que é vinda lá do céu, oh, 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 oh. Assim é a palavra, está escrito no livro sagrado. Mateus 4, o primeiro diz, a tentação do Senhor Jesus. Ele jejuou quarenta dias e depois jejuou quarenta noites. Teve fome da palavra, ele é o Senhor, ele é o Senhor, ele é o Senhor, ele é o Senhor. Ele é o Senhor, ele é o Senhor, ele é o Senhor. Jesus é um caminho Jesus é direção Jesus é meu amigo Meu irmão Jesus é o caminho, Jesus é direção, Jesus é meu amigo, meu irmão Jesus sofreu na cruz, para mim, para você irmão Jesus, o meu Jesus, o teu Jesus Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue do Senhor Jesus Lá, láiá, 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 abelura, glória a Deus Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue do Senhor Jesus Lá, 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 aleluia, glória a Deus Aleluia, 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 do glória a Deus Aleluia, 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 do glória a Deus Aleluia, 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 do glória a Deus Legenda Adriana Zanotto